Olá pessoal, tudo bem? Fazer um dissecando 3 aí rapidinho do dia 17 Eu não consegui entrar em várias lives aí E deixar o view correria de final de ano, tá? Bom, aqui deu um sinalzinho Eu só entro depois das 9h25 Pra dar uma estabilizada aí no índice Aqui peguei duas vezes a amplitude pra baixo deste candle aqui Esses 150 pontos é a somatória de duas coisas Eu vou mostrar aqui Então, tem esse daqui de 60 pontinhos Depois, entrei de novo nessa barra vermelha aqui Tá? Mais 90 pontinhos Então eu peguei só 100 100% aqui Daquela barra Depois foi, foi, foi Aqui era 9h30 Tinha uma possível entrada aqui Nesta barra aqui Que tem 200 pontos Até fiz um código pra ela Aqui, ó Quando a barra tem 200 pontos Pra eu entrar no Barra elefante Naquele setup pós Barra elefante, né? Aqui eu tinha tomado um loss Tomei um loss de 100 pontinhos, né? Durante... Tem várias... Várias vezes o setup pós barra elefante Eu vou explicando aqui Então o stop sempre do barra elefante É 100 pontinhos Então quando dá errado na primeira Na segunda vez Sempre dá certo, geralmente Vai tá nesse retângulo aqui O output já desconfigurou Porque mudou a bandeira, né? Mas seria no 210, 225 Então ele entra aqui No próximo panel 225 Deu aqui, ó Certinho na bundinha E qual que é o alvo? O alvo é isso aqui, ó Entra na venda, né? O alvo é mais ou menos É isso aqui, 100% Aqui, ó Aqui que acontece Geralmente depois que uma dá certo Geralmente o outro dá errado Que é isso aqui, ó Outro quendo de 200 pontos A entrada seria aqui, ó 15 pontinhos pra cima aqui Então no... Isso aqui deve ser um quendo de 970 Então seria 985 aqui Só que o meu stop é de 100 Ó, meu Deus do céu Tá caindo internet aqui Cadê onde eu tava? Deu 17, né? Aqui Mas enfim Aqui deu 160 pontos Já teria batido no meu stop Então quando um dá certo Geralmente o outro dá errado E assim Fica dando uma sequência Aqui É uma abertura do Dow Jones Que geralmente Ele vai dar certo Por quê? Porque a anterior Essa daqui Deu errado Então neste caso aqui Eu peguei esta barra verde Peguei a retração de volatilidade dela Aqui embaixo No 915 915 Então nos 900 Eu fiz uma compra Ó, bateu 897 E... De novo De novo Tá em toda hora Internet A conexão A conexão Com a neblogica Eu faço Isso aqui Vai cair de novo Então eu tive 150 pontinhos Eu não to computando aqui No total do dia Aqui o foco é só no... Só no... Coloridos Mas isso aqui é uma parte Tá? Aqui tive um loss Voltando pro... Modulo color Vai cair de novo a internet Pelo amor de Deus Aqui tive um loss E aqui tive um gain Apesar de não operar Depois das 16 Como eu peguei esse loss Fiquei esperando Um pouquinho Peguei 100% Desse candle aqui Deu exatamente Na bundinha E conseguiu faturar Não ficou na pedra Total do dia Do candle color E dos colors Deu 170 pontos Fora os... Os... Os pós Barra elefante Tá bom? Esse foi o dia Do dia 17 Abraço